Vamos chamar o vice-prefeito aqui? Sabe sim, o Davi que dança é certo, como o Pim, que é todo morde O Davi que dança é certo, como o Pim, que é todo morde É uma dança nova que morde, 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 morde Morde, 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 morde Muitos atletas são de palmas pra eles daqui Quem é a Corte do certo? Pessoal, vem falar de nós pra vocês, vocês são privilegiados aqui Prefeito, vice-prefeito, tava aqui dançando, isso aí acontece toda a cidade não Tá no meio do povo, é galera que vocês tem que valorizar, tá junto com vocês aqui na festa. Tem prefeito por aí, visto que faz festa e nem aparece. Eles estão aqui e põem aquela tapa e dança aqui, isso é legal, isso é cultura pra vocês. Cidade linda, carnaval. Vou chamar a galera. A Conde do Seba, em Morro, rainha, primeira princesa, segunda princesa. Aí o prefeito, tá aí também, se tiver, vem o prefeito também. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela confiança. Valeu. Não pode, né? O galera que dança essa com o povo fica, todo morro. O galera que dança essa com o povo fica, todo morro. Eita, vai aí. Foi pra 24 na ativa, é isso mesmo. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Vai, 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 vai Isso aqui é melhor pra caramba, viu? Parabéns a vocês, parabéns aí Eu não conheço a administração aí de vocês Mas dá pra saber que vocês estão com o coração muito bom Já deu pra perceber isso aí, muito obrigado Vocês estarem no meio do povo de vocês aqui Pra quem é o senhor, isso é importante Independente de partido, viu galera? É humanidade, tá? Os caras aqui, dá pra ver que os caras são humanos E estão no meio de vocês Independente de tudo, isso é importante demais Valorizem isso pra vida de vocês Humanidade é incrível Segura aí que nós vamos mais Vamos mais uma música com vocês aí Vamos mais uma música Já tá cor de volta então Vamos curtir pra gente aqui Vamos curtir pra gente essa música Não tem dança Mas tem um negócio legal A pena como tá legal aqui Você é sempre um ótimo Você tem um negócio legal Olha aí dessa sua paz Hoje eu te rio na boca Muito demais É doce Você tem um jeito doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce Ela vai pra qualquer lugar Porque se pode é a sua A gente pode não gostar Não tem um jeito do que acontecer O seu sorriso O seu sorriso Bota o tempo É doce Você tem um jeito doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce O seu olhar é doce O seu olhar é doce Não tem dança Você tem um jeito doce Não tem dança O seu olhar é doce Você tem um jeito doce Ela vai pra qualquer lugar Porque se foi na sua, acho que eu quero gostar E que tu quer dizer o que aconteceu Muita cerveja volta em mim, ela vai ter que ir É que você tem que ir em mim Você vai andar Fanda comigo a tua vida E toda vez, eu imagino o mundo dela assim Quando você no lado, o centro ou você tem leak minha garrafa E eu ganho o! Então, vamos escolar, que eu imagino o mundo dela assim Quando ela ali congregation, eu não saio o dia Quando seus meninos, me lembrando alguém dela Para todo mundo vai ser capaz com o que aconteceu Quando você no lado, eu ganho o mundo E você tem leak minha garrafa e eu ganho o mundo dela Para toda vida — eu não ganho o mundo dela Música Tchau, tchau, tchau